Mene, Diego e Cid chegam mais uma vez aos cinemas. O público carioca curte no dia 30 de junho o pagode do grupo Bom Gosto. Confira essas e outras dicas nesta edição do A Dica É. O ator e diretor Woody Allen volta aos cinemas com Para Roma com o Amor. O filme conta quatro histórias distintas que tem apenas uma coisa em comum, a clássica cidade de Roma. No elenco, Pernélope Cruz, Alec Baldwin e o italiano Roberto Benigni e tem estreia nesta sexta, dia 29 de junho. Diversão para toda a família na estreia de A Era do Gelo 4. Cid e sua turma embarcam numa aventura em alto mar para achar uma forma de voltar para casa. No caminho, eles terão que passar por um bando de macacos piratas e outros perigos inimagináveis. Caranguejos me mordam! A Era do Gelo 4 Você é bem manso para um tigre. Como é que é? Eu, por acaso, sou um assassino cruel. Diego! Oi! Fiz outro colado de corais para você. Ele vira e perdendo. Na versão dublada, a animação conta com Márcio Garcia, Diogo Vilela e Tadeu Mello nas vozes dos personagens principais. O grupo Bom Gosto anima o Rio de Janeiro no sábado 30 de junho. O Sexteto Carioca, criado nos anos 90, aproveita o sucesso alcançado com hits como A Amizade e Ninguém é Dono de Ninguém, para lançar o DVD Deixa Eu Cantar Meu Samba, com as participações especiais de Arlindo Cruz e Jorge Aragão. O show acontece às 10 horas da noite, no palco do Citibank Hall. Acontece até o dia 5 de agosto, em Recife, a exposição Coisas que Aprendi nos Discos. A mostra conta com 12 artistas convidados a criarem releituras das músicas de Luiz Gonzaga, o homenageado dessa edição. O evento acontece na Praça Arturo Oscar, de terça a sexta, das 9 às 5 horas, e aos domingos de 3 às 9 da noite. E tem musical rolando nos telhados da Terra da Garoa. A peça Um Violinista no Telhado conta a história de Thie Vie, um leiteiro, pai de cinco filhas, que mora em um pequeno vilarejo da Rússia Xarista. Enquanto mostra a luta do personagem para garantir a sobrevivência de sua família, a peça ilustra uma época marcada por massacres de judeus. Tradição! 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 O espetáculo tem José Maier no papel principal e está em cartaz no Teatro Alfa, de quinta a domingo. A Branca de Neve e os Sete Anões é uma adaptação feita pela Disney do Conto dos Irmãos Green. No livro Branca de Neve e os Contos Clássicos, cinco autores reescrevem a história baseados na versão original. Para concorrer a um exemplar do livro, comente na fanpage TV Uva qual a sua versão preferida da fábula. O A Dica É de hoje fica por aqui. Continue em contato com a gente através das nossas redes sociais. Um bom final de semana e até o próximo programa. Calma! Para concorrer! Para concorrer! Solta a voz! Está certa a cabeça, Lula? Estou para em cima ali, olhando. Olha aqui! Olha essa cara! Tem como não olhar? Olha essa cara!